Música Aqui é a Edna do Valor. Estou com algumas dúvidas, comecei ali do início, da idade, por exemplo. Hoje em dia já tem na área urbana quem se aposenta com 65 e 60 anos. Queria ver como fica a regra para essas pessoas. Da capitalização, eu queria entender o que é esse fundo solidário, receita de quem é, só tesouro, como que vai funcionar. Queria saber se você já tem o custo da transição com um novo regime, já tem alguma estimativa sobre isso, já que essa camada nocional tem o objetivo até de reduzir esse custo da transição. Eu queria entender também sobre essa questão de vocês reduzirem de 40 para 28 os repassos para o BNDES. Como que vai ficar o financiamento ali do BNDES? Isso está tudo na política do governo de reduzir o tamanho do banco? Como que vai ter uma compensação para eles? Vou começar pelo fim. Os 28% já é real, porque nós estamos retirando a DRU. Então, o BNDES já recebe 28%, de fato. Então, nós apenas fizemos um ajuste com a retirada da DRU para 28%. O BNDES, inclusive, tem outras possibilidades de se capitalizar. Não é apenas o aporte que é feito pelo Tesouro. Mas, de qualquer forma, é apenas um ajuste da DRU. Essa questão que você perguntou, se nós já temos um impacto, foi justamente a resposta que eu dei aqui ao companheiro do Globo. Nós vamos fazer uma equipe de trabalho que vai se debruçar sobre o tema, justamente para ver transição, impacto. Então, por isso que nós só demos a abertura na lei, não entramos no detalhamento. E o Fundo Social, a ideia aí é para que não aconteça, como aconteceu em outros lugares, a gente tem uma curva de aprendizado, de um cidadão fazer uma integralização numa conta privada e, após um período laboral que vai ser definido, ele não ter o mínimo para poder se sustentar. Então, nesse caso, há um pacto do que o governo vai minimamente estabelecer um valor para que ele, ao final da sua vida laboral, que pode ser o salário mínimo, é o Fundo Social. Aí a gente vai estabelecer... Aí o Tesouro. Sim, nesse caso é o Tesouro. Pode ser. Na verdade, a gente está colocando linhas de atuação. Nós não estamos entrando no detalhamento, mas a ideia é nós termos uma espécie de colchão para as pessoas que não conseguirem, ao final da sua vida laboral, poupar o suficiente. Isso, garantiu, Mínio. Obrigado. Você vai lhe contratar como meu assessor. Laís Alegretti, da BBC Brasil. Eu queria primeiro saber com relação à mudança para os militares, porque vocês colocam, inclusive, uma expectativa, uma projeção de economia com essa proposta e essa proposta não vai ser apresentada e a gente já viu no governo passado isso acontecer. Queria saber se tem uma data para isso, porque se vocês têm expectativa de economia, vocês têm a proposta. A segunda dúvida é com relação à diferença de idade em relação a homens e mulheres. A gente vê, enfim, a notícia de que vocês mandaram a equipe econômica defender uma regra igual para homem e mulher e que foi uma decisão do presidente mudar essa regra. Mas aí mudou a regra geral e não mudou para os demais, rural, professores, policiais. Então, faz sentido ter essa diferença em um e não ter para outro. E a terceira questão, principalmente se você considerar que a população rural provavelmente é muito mais carente e tudo mais, então você está exigindo dessas mulheres muito mais. E a terceira pergunta é sobre o BPC. A gente sabe que há muitos anos tem uma decisão do Supremo que fala que esse conceito de um quarto de salário mínimo para o conceito de miserabilidade está desatualizado. E vocês não mudam isso, vocês acrescentam mais um critério e não mudam isso. Eu queria saber se tem alguma previsão de mudar, por que não mudaram e qual vai ser o argumento também quando questionarem no Supremo essa redução do valor para as pessoas que têm de 65 a 70 anos. Obrigada. Eu só não entendi a última que você falou. Quando você falou antes, obrigado. A última é sobre o BPC, secretário, tem uma decisão no Supremo que fala que esse conceito de um quarto de salário mínimo para considerar a miserabilidade, ter acesso ao benefício, está desatualizado. Inclusive, quem entra hoje na Justiça e recebe meio, tem esse valor de meio, tem direito, ou seja, no sentido de ampliar quem tem acesso a esse benefício. E vocês não mudaram isso. Eu queria saber se tem alguma intenção de mudar isso. Bom, em relação às mulheres, primeiro. Essa é a discussão que nós estamos tentando fazer sobre a luz da racionalidade. O presidente decidiu, a idade é 65, 62. Agora, é um fato também que as mulheres vivem mais do que os homens. Isso são, em média, sete anos, se não estou enganado. Então, nós, respeitando a posição do presidente, colocamos 65, 62. Acho que, dentro do ambiente do Congresso, eu que já fui parlamentar por três mandatos, acredito que é o que vai ser mais fácil de passar dentro do Congresso, até pela bancada feminina, pela forma como as pessoas se posicionaram. Porque a gente tem uma curva de aprendizado em função da própria PEC anterior, que foi remetida ao Congresso, de um ano e meio, dois anos. Então, tem um acúmulo de discussões que aconteceram naquele momento. mas nós acreditamos que a maneira como o projeto está chegando, ele vai ser recepcionado pelo Congresso. Acredito que esse é o projeto ideal. Inclusive, pelo fato de que os rurais e os professores e os policiais terem a mesma idade na questão do gênero, se trata justamente de serem atividades especiais, diferenciadas, reconhecidas pela lei. Então, estão se aposentando com um tempo menor, em função da especificidade da atuação laboral que eles têm, que é diferente do conjunto da população. A questão do rural, também nós estamos fazendo um tratamento principalmente para coibir a questão de fraudes. Nós temos hoje pouco mais de nove milhões de pessoas que têm benefício de aposentadoria ou pensão entre os rurais. Se você descontar a questão da superposição de quem já é aposentado e recebe também uma pensão, vamos imaginar 7,2 milhões ou 7,3 milhões de pessoas que são aposentadas especiais como rurais. Há números que mostram no IBGE que pouco menos de 7 milhões de brasileiros se autodeclaram rurais. Então, o que nós fizemos tanto na MP como no projeto de lei foram tentativas de filtrar, de permitir uma maior exatidão no cadastro para se verificar quem efetivamente merece ou tem direito, desculpe, quem tem o direito a essa aposentadoria especial por ser rural. Por isso que nós estamos instituindo um valor mínimo por grupo familiar. Veja que há uma distinção, você não faz a contribuição por pessoa, por indivíduo, você faz por grupo familiar, respeitando, inclusive, a legislação anterior que determina que é um percentual de 2%, aproximadamente, na comercialização de produtos ou de atividades rurais exercidas naquele período. Nós estamos passando isso para uma declaração no próprio Quinis, que é o nosso cadastro social de caráter nacional. Essa declaração será feita como se fosse um imposto de renda. tanto pode ser feita pela internet como pelos guichês do INSS, de INCRA e outras entidades que, porventura, poderão se associar a esse esforço do governo para ter capilaridade em todo o território nacional. E essa declaração vai servir para certificar que aquele cidadão ou cidadã teve uma atividade laboral voltada para a atividade do campo naquele período. é bom lembrar que de 120 bilhões de reais dispendidos com o rural em 2018, 124 bilhões, 122 bilhões, nós temos um déficit de 110 bilhões de reais. Então, é uma situação que realmente precisa ser olhada à luz, inclusive, do que eu falei anteriormente, do nosso compromisso como sociedade para com aqueles que tenham a maior dificuldade de proverem as suas situações familiares. Mas, ao mesmo tempo, vamos dar o benefício a quem, de fato, merece e tem as regras de elegibilidade e evitar a fraude. Por isso, a nossa preocupação com o cadastro. A questão da ascensão da idade da mulher rural para 60 anos está sendo vista dentro dessa ótica de que há uma sobrevida no Nordeste ou no Sul do país, que é praticamente igual. Quem chega aos 60 anos no Brasil, em qualquer lugar do território nacional, vive, em média, até os 82 anos de idade. E a variação por região é mínima. No Nordeste é 81,5%, se eu não estou enganado. No Sudeste, é 82,6%. Então, é uma coisa muito próxima. Estou dando números aproximados. Por favor, não o levem ao pé da letra. Então, nós vamos aguardar a discussão no Congresso Nacional porque achamos que o projeto que está sendo apresentado é um projeto que faz justiça no sentido de coibir a fraude e, ao mesmo tempo, reconhece que esse segmento da população precisa ter um tratamento diferenciado dada a fragilidade econômica em que eles vivem. O caso dos militares. Os militares, nós tivemos uma determinação do Presidente da República de que eles entrariam dentro do processo do esforço que está sendo feito para reconstituir a nossa nova Previdência. Por se tratar de um assunto que passa cinco leis diferentes, então, nós temos um grupo que, apesar de ser um grupo extremamente capaz, acredito muito aqui na condição técnica do grupo que está trabalhando conosco com a reforma, nós ficamos até a madrugada de hoje fazendo os últimos ajustes no processo de reforma, então, tivemos dificuldade em nos debruçar sobre os outros dois temas que deverão chegar em breve à Câmara. E aí foi estabelecido um prazo. O prazo, eu já estou anunciando publicamente, é 30 dias após o dia de hoje, então, hoje é 20 de fevereiro, então, no dia 20 de março chegará o projeto à Câmara dos Deputados. Não só não pode dizer o alívio geral, claro, vamos falar, e nesse meio tempo também chegará um projeto para fortalecer a ação da PGFN em relação à dívida previdenciária, principalmente voltada para os grandes devedores acima de 15 milhões de reais. Nesse universo há um recorte de 4 mil devedores e boa parte deles há mais de um ano sem pagarem as suas contas com a Previdência. Então, são dois outros projetos de lei, acessórios que fazem parte desse pacote, a exemplo da própria MP 871. Então, o nosso entendimento é que são quatro projetos de lei. A medida provisória é 871, a PEC, que ainda vai ter o número dela, o projeto de cobrança de dívida, que é da PGFN, e o projeto da reestruturação da Previdência Militar. Então, são quatro projetos distintos. basicamente, nós vamos aumentar o tempo de contribuição de 30 para 35 anos dos militares e isso, e essa regra... Desculpe. Ele perguntou se eu posso adiantar alguma coisa dos militares, não é? Isso. Bom, basicamente, haverá um aumento do tempo de contribuição de 30 para 35 anos, haverá um aumento da alíquota, que é 7 mil por cento para 10 mil por cento, são 3 por cento a mais, é exemplo do que está acontecendo em média com o conjunto dos servidores civis. 10 e meio por cento, hoje é 7 e meio. Ah, sim, em tudo vai haver transição. Não, com faixas. Ah, desculpe. Não, será uma alíquota única. As pensões serão também objeto de retenção previdenciária, que hoje não pagam nada. hoje é zero. A mesma alíquota, hoje é zero. Hoje é zero, não se cobra a previdência sobre as pensões. Vai passar a pagar a mesma alíquota que é de 7 mil para 10 e meio por cento. A mesma alíquota. Sim. 10 e meio por cento. 10,5. Não entendi. Não, na verdade, a pensão é 1,5%. Ah, sim, é para pensão, tem razão. Essa distinção está sendo levada em consideração. por isso, inclusive, que o instrumento legislativo é um instrumento diferente da PEC. Eu falei que nós consideramos quatro instrumentos no escopo de ajustar o sistema previdenciário assistencial do país. Então, um é a MP do combate à fraude, outra é a questão da PEC, propriamente dita, que atinge os dois regimes com reflexo de estados e municípios. O outro é um projeto de lei de recrudescimento da questão da dívida e, por fim, a reestruturação desse sistema assistencial dos militares. Por isso, inclusive, a necessidade de ir num instrumento jurídico distinto. E também vai haver um quarto item que eu posso adiantar, a compensação previdenciária dos temporários, que representam hoje, talvez, 60% do contingente dos militares. O que é isso? Os militares, eles têm os militares de carreira, que são aqueles que ingressam nas três forças e passam a vida inteira nela, com 30, 35 anos, 40 anos, vão até general. E existem os temporários, que só podem ficar oito anos lá. Então, são soldados ou oficiais que incorporam, mas têm um limite para serem desligados. E eles representam hoje 60% aproximadamente da força. 10,5% também? Sim, eles vão passar a pagar e vão poder compensar com o regime, porque eles não se aposentam por esse sistema que a Guibra falou, acabou de falar aqui. Então, esses vão fazer a compensação, vão poder fazer a compensação com o regime nosso, previdenciário, e vão contribuir para ele. Mas isso está na PEC, não é, secretário? Isso está na PEC. Está na PEC, mas é uma ação direta em cima dos militares que a gente modifica. Secretário? Aqui, aqui a pergunta. secretário, boa tarde. Antônio Timóteo é o repórter do UOL. Dentro da proposta dos militares, eu queria saber o seguinte, esses pontos que o senhor antecipou para a gente foram sugestões dos próprios militares para a equipe econômica ou foram sugestões da equipe econômica que foram acatadas pelos militares? Como é que está sendo feito esse... Militão, não é? Não, Antônio Timóteo... Desculpe, Antônio Timóteo, desculpe. Antônio, isso é, na verdade, um processo que remonta a 2015. Então, essa negociação não é uma negociação de hoje, trata, inclusive, também de reorganização administrativa da carreira. Então, é de 2015 para cá, não é uma coisa de ontem. Então, nesse período, tanto a equipe econômica do governo anterior como desse governo, como os militares do governo anterior como desse governo, vem trabalhando esse projeto. Acontece que ele não havia chegado de uma forma terminativa, quer dizer, não tinha havido uma decisão, a decisão ocorreu, então, nós temos aí um prazo para poder colocar essas ideias dentro de conformidade, tanto da constitucionalidade como da adequação, da formalização, e, por isso, foi pedido um prazo de até 30 dias. Pode acontecer antes de chegar isso ao plenário da Câmara. Tá, a última dúvida, secretário, é sobre o abono salarial. Por que essa redução de elegíveis ao abono trabalhadores que recebem só um salário mínimo e não trabalhadores que recebem até dois salários mínimos como é hoje? Olha, o país é um país que viveu ciclos econômicos diferentes, né? Nós estamos hoje numa realidade completamente distinta de quando esse incentivo à formalização, que era esse o sentido inicial, foi implementado. naquela época, o Brasil tinha uma realidade fiscal completamente diferente de hoje. Então, hoje, o Brasil está precisando de recursos para resolver o seu problema de déficit previdenciário e assistencial. Então, por uma questão de justiça, nós estamos mantendo a elegibilidade para quem tem um salário que representa, só no caso da Previdência, 64% ou 66% dos aposentados, né? Então, é a maioria, né? e nós estamos retirando a elegibilidade dos demais para que esse recurso possa ajudar no equilíbrio fiscal e também na questão dessa antecipação de recurso que vai ser proposta no BPC. Secretário, Ediana Tomazelli, agente de Estado, aqui. Queria saber, na proposta do ex-presidente Michel Temer, tinha um gatilho para a elevação automática das idades mínimas. Queria saber se esse gatilho está contemplado na proposta de vocês. Quero saber, só esclarecer aquele ponto da integralidade da paridade, se aquela limitação, a exigência das idades mínimas finais também vai valer para os servidores estaduais e municipais que eventualmente tiverem direito a isso, vai ser cobrada a idade mínima final. queria saber sobre essa questão do projeto dos militares, ele vai ser enviado em 30 dias, mas queria saber qual vai ser o acordo de tramitação das duas propostas no Congresso, já que a PEC tem um tempo, um projeto de lei ordinário ou complementar, ele tem outro tempo de tramitação. E, no caso do... É muita pergunta. Mas são muitas dúvidas. Eu sei. Se eu prefere responder e depois faço o resto, pode ser. Vamos lá. Gatilho. Integralidade e paridade para os estados e municípios. Tramitação da PEC e dos militares, como é que vai ser costurado isso. E a minha outra pergunta que eu ia fazer é como que o trabalhador do INSS, que vai ter aquelas... Tem três opções. Uma está muito clara para quem serve, para quem está há dois anos de aposentadoria. As outras duas, como que ele vai saber qual é a regra que melhor o beneficia? Se eu consigo traduzir, essa regra é melhor para um perfil tal ou essa regra é melhor para o outro perfil de segurado? Obrigada. Bom, vamos dividir aqui. O gatilho está previsto, vou pedir para o Bianco responder, mas está previsto. Integralidade e paridade dos municípios, vou pedir para o Felipe responder. Tramitação da PEC, eu respondo. E a regra, eu vou pedir para o Nal responder aqui. Vamos dividir aqui. Em relação ao gatilho, a resposta é positiva, ele está previsto na PEC. Não é exatamente igual à PEC 287, ele sobe. As dados vão ser ajustadas a partir de 1º de janeiro de 2024, a partir dessa data, a cada quatro anos, de acordo também com a expectativa de sobrevida. Isso, exatamente. Já 1º de janeiro de 2024. Isso, a cada quatro anos. justamente com base na expectativa de sobrevida. Isso. A expectativa de sobrevida vai subir 1, a idade sobe 1. Exatamente. Vai subir 1. Não, não. 75%, não é isso, Rolindo? Ficou 75%. Sobe 1, sobe 75%. Não. Tá, vamos lá. Vamos voltar. A partir de 1º de janeiro de 2024, a partir dessa data, a cada quatro anos, quando aumenta a expectativa de vida da população brasileira atingir 65 anos de idade para ambos os sexos em comparação com a média apurada no ano de promulgação da PEC. Na proporção de 75% dessa diferença apurada em meses desprezadas as frações de mês. Sobe a partir de 2024 a cada quatro anos de acordo com a expectativa de sobrevida da pessoa nos 65 anos em 65 anos expectativa de sobrevida para homens e mulheres expectativa de sobrevida após 65 anos na fração de 75%. A expectativa de sobrevida subiu 12 meses a idade mínima aumenta 9 meses. Justamente. A gestação do menino. É porque a mulher está vendo? A gestação do menino. Então, a gente que a gente tem a ver de 65, 62 anos pode ser que daqui a quatro, oito anos e seis ele seja um pouco mais... Qual pode? Desculpa. Certamente, ela vai subir. A ideia é essa. A medicina vai avançar as pessoas vão comer melhor. A ideia do gatilho é essa. Então, agora, para que a gente vai subir 12 meses a 32, mas daqui a oito anos seja ela pode subir. Tudo depende do aumento da expectativa de sobrevida aos 65 anos. Não dá para a gente cravar. Tudo indica que suba, mas a gente não... Isso vai valer para os novos entrantes porque a pessoa que entrou no mercado de trabalho, ela vai ficar correndo atrás de uma idade mínima ou vai... Veja só. A idade mínima só vale para os novos. Para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, ela pode optar pela transição e a gente já disse aqui. Para os novos entrantes no mercado de trabalho, o gatilho vai fazer com que a idade suba e, de fato, ela vai subindo de acordo com o aumento da expectativa de sobrevida da população. Isso é bastante lógico, até porque vai aumentar a expectativa de sobrevida aos 65 anos, então, a idade de apostadoria consequentemente aumenta nessa proporção de 75%. possível que a pessoa que entre no mercado de trabalho no ano que vem e a idade mínima para ela, quando ela, de fato, se for ajudar, não vai ser suficiente. No ano que vem não é que ela sobre a partir de 2024. Olha, é uma questão, está claro, é uma questão seguinte, que nós temos que torcer para que a sobrevida aumente. Todos nós vamos torcer para a sobrevida aumentar. Agora, sabemos também que se a sobrevida aumentar, haverá uma necessidade daqui a 15 ou 20 anos, se nada for feito, de uma nova reforma previdenciária. Então, o gatilho é para justamente ajustar esse processo ao longo do tempo em função dessa sobrevida que todo mundo, eu espero que aconteça para todos, é o que a gente torce, melhora a saúde, o saneamento, a infraestrutura, a alimentação das pessoas, acesso a uma série de outras situações. Acho que estou em 17, né? Geralmente, em 17, 18, fica até um pouco mais. Em 17 anos, eu acho. Em torno de 17 anos, eu acredito. A mulher é mais, rapaz. A mulher, você já viu, você já viu, eu sou político hoje, hoje está em 18,4 anos na média. Mas de viúvas, eu, meu cara. Na média, até na apresentação que vocês receberam. Não, na média. Na média. A média. Bem, vamos responder a outra pergunta aqui, o Rolim, integralidade e paridade nos municípios. Então, as regras valem tanto para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, todas as regras que estão colocadas valem para todos os entes. A exceção é apenas em relação à alíquota, aquela alíquota progressiva é só para a União. Para os Estados e municípios que tenham déficit, ele tem que, obrigatoriamente, usar 14%, já é imediato, a não ser que seja mais. Por exemplo, Goiás de hoje já é mais do que isso. Então, continua aquela tenda de 14% e 25%. Aqueles que estão abaixo, automaticamente, passariam para 14%. se eles quiserem, eles podem aprovar uma lei, ampliando para 14% ou 13% ou 12%, é uma descrição da lei dele. Agora, aprovada a PEC, no dia seguinte, aqueles que tiverem déficit, a alíquota deles será 14%, a menos que eles queiram mudar. Eu vou pedir para o Filipe. O Filipe responde à quarta pergunta. Como é que o cidadão do INSS pode distinguir qual é a regra que lhe é mais favorável? Hoje, o sistema do INSS, ele já faz, o sistema já está adaptado, até porque houve reformas anteriores, ele, no momento que a pessoa faz o requerimento, ele já calcula e dá para ela o melhor benefício. Isso em relação a cálculo. Em relação a acesso, a pessoa vai ter que tomar uma decisão. A gente tem três regras de transição que a pessoa vai poder escolher. Uma delas é limitada para aquele grupo que está muito próximo. Esse é um bom exemplo de escolha. hoje eu sou um homem e tenho 34 anos de tempo de contribuição. Após cumprir o ano que falta e mais o pedágio de 50%, leia-se, quando eu tiver 35 anos e meio de contribuição, pela regra de transição, eu já vou poder me aposentar utilizando o fator previdenciado. É nesse momento, inclusive, é recomendável que o segurado vá ao INSS e faça o cálculo para ver se ele vai se aposentar naquele momento ou se ele prefere aguardar um segundo momento a regra, por exemplo, de pontos ou eventualmente até a regra nova se ele entender que é mais favorável. Mas ele vai ter que verificar naquele momento qual é a regra de acesso e qual é o respectivo cálculo. O INSS vai, os sistemas do INSS vão dar para ele o cálculo de forma automatizada, mas ele vai ter que fazer uma avaliação pessoal se ele quer se aposentar antes e ganhar menos ou se ele quer se aposentar depois e ganhar mais com base nas expectativas dele. Simulado. 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 Eu acho que, nesse ponto, além dos simuladores internos do governo, tabelas que o governo mesmo vai fazer, a própria imprensa vai ter um trabalho importante de esmiuçar as regras de transição e indicar para as pessoas, baseado em faixas, tempo de contribuição, idade, qual naquela situação normalmente é a regra. Mas é um processo de aprendizado. As pessoas... A ideia é como acontece nesse tipo de reforma preparar um simulador lógico, de regras de acesso. Lógico que a gente tem que lembrar que isso é uma proposta. Então, a gente vai fazer um simulador em cima daquilo que o governo mandou. Leva um tempo para isso ser elaborado. Isso depois, no decorrer do processo legislativo, mudando os critérios, esses simuladores têm que ser ajustados. Mas a ideia, sim, é fornecer o maior número possível de informações. O simulador, ele facilita muito a vida do cidadão porque ele faz de forma automatizada para ele permitir. Inclusive, ele ter uma noção da data de aposentadoria e se vale a pena para ele esperar ou não. O simulador tende a dar o maior número possível de informações, além de cartilhas e outros tipos de material. A última pergunta... Sim. Sobre o perfil, que eu acho que você queria saber. A regra de pontos é mais adequada para aquele trabalhador que começou a contribuir mais cedo. Já a regra de idade para aquele que começou um pouco mais tarde. Bom, a última pergunta é a tramitação da PEC, não é isso, Idiana? Com os militares. Bom, a nossa ideia, como eu coloquei aqui anteriormente, é que esse conjunto de quatro projetos signifique essa reestruturação da nova Previdência. Então, nós vamos ingressar com o projeto até o dia 20 de março. Ele deve tramitar junto às comissões temáticas e nós queremos que ele possa ser votado pelo menos entre a votação do primeiro para o segundo turno. É a ideia que nós estamos imaginando. Na Câmara. está negociada. Agora, o Congresso tem autonomia, Nós esperamos que... Essa é a ideia que nós esperamos que aconteça. Boa tarde, secretários. Jéssica Santana da Gazeta do Povo. São três perguntas. A primeira, acho que é para o Marinha, mas por que vocês optaram por adotar o sistema de capitalização, mas de uma forma opcional e não obrigatória, já que o próprio ministro Paulo Guedes, em algumas vezes, já criticou o sistema de repartição, falou que ele é fadado ao fracasso. Essa é a primeira pergunta. A segunda é com relação ao regime próprio. Eu fiquei uma dúvida ali na tabela 26 com relação à questão da idade mínima. Vocês colocam que é 62 aos 22, em 2022, 62, 57. Se isso trava até 2033 quando entra em vigor o 65, 62 ou se há algum outro tipo de escalonamento. E a terceira dúvida também é com relação ao regime próprio, só para a questão do tempo de serviço público. Porque na transição é 20 anos, é o tempo exigido. Já depois, o tempo proposto quando as regras estão em vigor é 10 anos. Por que essa diferença de 20 para 10 anos, por que na transição parece ser um pouco mais rígido, um pouco mais duro do que no contrato de vigor? Obrigada. Bom, eu vou responder a primeira, a questão do regime próprio, Rolim. Narlon. E a segunda, o tempo de serviço, Rolim. Bom, em relação à questão da capitalização ser obrigatória, o que nós colocamos na pé, como eu disse anteriormente, é uma abertura. Porque o trabalho vai ser implementado para termos um novo modelo de previdência que permita, principalmente, que os jovens se libertem do sistema de repartição. O nosso sentimento, o ministro Paulo Guedes capitaneando essa situação, é de que o regime de repartição em algum momento vai dar errado. O trabalho que nós estamos fazendo aqui, vamos, por que dure 20 anos, 25 anos, haverá necessidade de uma nova reforma mais adiante. Por quê? Porque há um aumento na sobrevida, porque há um aumento nas pessoas que vão precisar da assistência sem contribuição, porque há uma dificuldade na questão da formalização, quer dizer, a forma como o emprego é encarado hoje no mundo inteiro, ele está mudando, cada vez mais a questão dos aplicativos de internet, cada vez mais a questão dos autônomos, a questão da industrialização 4.0, então, são novas formas de emprego e parcerias, enfim, outras formas de emprego que necessariamente não permitem ou não condicionam a contribuição ao sistema previdenciário. Bom, o que a gente está fazendo é uma abertura sem ser coercitivo, ela poderá ser obrigatória na lei complementar, poderá ser, a lei complementar vai definir de que forma ela vai ser estabelecida, se vai haver contribuição patronal, se não vai haver contribuição patronal, se vai haver uma desonoração de 100% ou não, isso tudo, há uma necessidade de se fazer cálculos para verificar de que forma essa capitalização precisa ser feita para que, ao longo de 40 ou 30 e tantos anos de inversão financeira, o cidadão que fez essa opção tenha o suficiente para se manter nessa média de sobrevida que hoje é 17 anos. a segunda questão que trata do regime próprio, nosso amigo Nardo vai responder. O servidor público que é segurado de regime próprio, ele já tem hoje uma idade mínima que é de 60 e 55. O que a regra de transição está fazendo, ela coloca um critério que é o critério de pontos, mas ela estabelece alguns pisos para que você não tenha a possibilidade de ter aposentadorias muito precoces. Então, você tem um primeiro piso que é agora em 2019 e esse 55,60 passa a ser 56,61 e em 2022 ele passa a ser 57,62. Então, a regra é uma regra de pontos, mas com pisos em relação à idade para se evitar aposentadorias muito precoces. no regime geral você não tem hoje idade mínima, no regime próprio você já tem uma idade mínima, no regime geral pelo fato de não existir idade mínima você está tendo duas regras que são opcionais para o trabalhador escolher entre elas, uma que traz que trabalha apenas com pontos e a outra que trabalha com idade. Mas essa evolução ela acaba sendo muito próxima você elevar o meio ano a cada ano você vai chegar praticamente no mesmo número de 62,57 em 2022 são praticamente idênticos. não, na verdade ela continua você tem esse piso de 57,62 e você tem a evolução nos pontos mas o piso ele não sobe exceto em relação ao servidor que ingressou até 2003 e que tenha interesse em manter o direito à integralidade e paridade porque esse já terá desde a partida a exigência dos 65 anos ou 62 anos. Em relação a sua última pergunta do tempo de serviço público hoje a regra permanente dos servidores ela exige 10 anos de serviço público. As duas regras de transição que existem que são o artigo 6º da emenda 41 exigem 20 anos de serviço público e o artigo 3º da emenda 47 exige 25 anos de serviço público então as regras de transição que já existem hoje e que estarão sendo substituídas pela nova regra de transição já estabelecem um tempo de serviço público maior o que nós fizemos na proposta foi unificar esse tempo de serviço público que hoje é 20 anos numa regra e 25 na outra nos 25 em 20 anos então segue a mesma lógica do que existe hoje regra permanente 10 anos de serviço público e a regra transitória é 20 anos de serviço público eu queria acho que agora sou eu é o seguinte secretário Rogério Marinho eu queria saber o seguinte no seu cenário mais otimista quando é que o senhor acha que vai estar aprovado na Câmara e porque não se fez então uma opção por pegar já a proposta que estava tramitando e fazer modificações isso é uma coisa outra pergunta para o senhor é quando o senhor estiver discutindo no Congresso como é que você vai responder a pergunta de o ministro Onyx Lorenzoni e o senador major Olímpio foram contra foram os principais adversários da reforma do Temer inclusive com argumentos que o senhor chamou de narrativa de que não existe déficit eles usaram esses argumentos né e também o próprio presidente Jair Bolsonaro que hoje disse foi sempre contra qualquer mudança qualquer reforma como é que o senhor vai responder a essas perguntas e eu queria entender melhor eu sei que já foi falado aqui mas eu queria entender melhor o que vai acontecer em termos de valor da aposentadoria e idade entre 2000 funcionário público entre 2003 que entrou depois de 2003 mas antes de 2013 ou seja que não tem ainda não tinha ainda o fundo de de previdência complementar aprovado quer dizer esse vácuo de 10 anos aí que fica meio sempre confuso cada reforma que se propõe bom a questão da última pergunta da senhora que vai responder o Rolim vou responder as duas primeiras vamos lá aprovação na câmara e porque não que está encartada aqui numa segunda pergunta na aglutinativa quando houve o início do processo de discussão ainda no período de transição o número de propostas que foram elencadas e depois validadas pelo grupo e pelo próprio presidente da república nos levou a uma situação de que havia muita matéria nova e essas matérias novas poderiam ser consideradas corpo estranho dentro do projeto e desta forma não poderia ser apensado ao projeto 287 que era nossa era nossa expectativa original porque se isso pudesse acontecer nós ganharíamos tempo na tramitação então é evidente que preferimos essa opção mas pelo número de novas propostas que foram incorporadas ao projeto nós fizemos uma avaliação interna de que nós teríamos alguma dificuldade junto ao parlamento porque isso significaria o seguinte trâmite o presidente teria que apensar a proposta 287 haveria argüição de inconstitucionalidade de alguém no plenário logicamente essa inconstitucionalidade teria que ser ou definida pelo presidente ou pela comissão de condição e justiça e isso poderia ser inclusive judicializado junto ao STF então esse era um risco que nós avaliamos que não deveríamos correr e o próprio presidente da casa após a sua eleição conversando conosco achou que era um risco que não deveríamos correr e estamos no rito ordinário por isso não usamos a questão da aglutinativa em relação aos ministros e ao próprio presidente eu acredito que nós temos hoje um grande ativo nós temos um presidente que ouve que analisa e que decide então nós tivemos o cuidado durante esse período da transição e agora da definição dos principais pontos da reforma de sempre estarmos validando esses pontos com o presidente e mostrando a ele tecnicamente e aos ministros que o circundam o porquê da proposta que hoje está na Câmara Federal então o presidente ele introspectou essas informações que lhe foram passadas pela equipe econômica e está convencido de que esse é o projeto melhor para o país tanto é que para que ele fosse ao Congresso Nacional cada ponto da reforma passou os pontos mais importantes desculpe os pontos mais importantes da reforma passaram pelo seu CRIF ah desculpe em relação a prazo a nossa expectativa é de que até o recesso desse ano nós tenhamos o projeto aprovado e por que isso não no Congresso Nacional bom você perguntou qual era a nossa expectativa essa é a nossa expectativa recesso de julho a nossa expectativa não quem tem que quem vai decidir agora tem um outro ator no processo que é o Congresso Nacional eu estou falando o seguinte o que é que diz o regimento apresentado hoje o projeto o projeto deverá ir para a Comissão de Condição e Justiça para que haja manifestação sobre a sua constitucionalidade então cinco ou seis sessões é possível que a Comissão de Condição e Justiça defina a respeito desse tema ah pode ser mais sessões pode mas em cinco ou seis sessões podem acontecer após essa definição de condicionalidade o projeto vai para uma comissão especial quantas sessões até dez sessões podem acontecer vamos supor que sejam vinte sessões ou quinze sessões então você vai ter aí meados final do mês de abril vai estar pronto para ser votado princípio do mês de maio na Câmara votado o primeiro turno na Câmara em maio no princípio da primeira quinzena de maio vamos imaginar que na segunda quinzena de maio ou no princípio de junho já esteja pronto para ir para o Senado da República o senador Davi Alcolumbre que estava hoje conosco determinou a criação de uma comissão especial no Senado da República uma subcomissão para acompanhar as tratativas as discussões que vão acontecer na Câmara Federal para que quando o projeto chegue à Câmara o próprio Senado já possa ter opinado nesse processo mesmo que de forma indireta isso nos daria um ganho de tempo até porque no Senado não há necessidade da comissão especial haveria apenas a comissão de condição e justiça e o plenário então nós esperamos que isso ocorra no primeiro turno ah vai acontecer no segundo pode acontecer no segundo primeiro semestre desculpe no segundo semestre desculpe obrigado vou contratar com assessora também então pode acontecer no segundo semestre vai depender da dinâmica do próprio Congresso de como os deputados e senadores vão trabalhar o texto nós esperamos que aconteça no primeiro semestre bom Miriam os servidores que ingressaram a partir de 2004 ou seja depois da da emenda 41 a reforma feita naquele momento até a criação da previdência complementar eles não tem mais a integralidade e paridade mas eles ainda tem um benefício que pode ir até o teto da remuneração do ministro supremo é um benefício elevado e a regra de cálculo deles exclui do cálculo do valor do benefício as 20% menores contribuições isso faz com que a taxa de reposição seja superior a 100% ou seja você acabe recebendo além de um benefício elevado mais do que a média do que você contribuiu e num regime já deficitário em que o servidor se aposenta numa idade baixa 55 anos um homem e 60 mulher professor 50 55 que nos estados e municípios representa a maior parte dos servidores então ainda é um sistema com a regra deficitária e que precisa ser ajustada então o que está mudando em relação a esse grupo eles continuam com o mesmo teto a menos aqueles que venham aderir a previdência complementar mas a idade vai subir eles vão ter a regra de transição como foi citado aqui então e além disso o benefício vai ser calculado com base na média de 100% das contribuições então você vai reduzir substancialmente o déficit atuarial referente a esse grupo de servidores posso fazer Fábio Grana do Valor Econômico continuam com o mesmo teto sim então a fórmula de cálculo muda mas o teto do benefício para esses servidores que ingressaram até a criação da previdência complementar continua a remuneração do ministro do Supremo só depois da criação da previdência complementar ou aqueles anteriores que aderiram a previdência complementar é que estão com o mesmo teto do INSS a regra de cálculo hoje para esse grupo é 80% as 80% maiores contribuições ou seja eu excluo da média as menores contribuições ao excluir da média essa média fica maior do que o que ele de fato contribuiu ele tem uma taxa de reposição acima da média de contribuição e no regime geral vai ser a mesma regra no regime geral é o contrário e como eu aplico o fator previdenciário a taxa de reposição é abaixo da média ele quer saber como é que fica agora então vai ser 100% da média como todo mundo não vai ter mais regra de cálculo diferente para ninguém agora é 100% de tudo aí você encontrou sua média é a mesma regra para todo mundo não não 60% mais 2 para cada é não é só adicionar em relação a esses servidores que recebem entraram após 2003 e antes da previdência complementar eles recebem benefício limitado ao teto do supremo mas eles também contribuem sem limitação ao teto do RGPS até por esse motivo é que vai se preservar isso porque eles contribuem mais do que os trabalhadores do regime geral por isso que vai considerar toda a base de contribuição agora eles podem fazer a opção pelo fomprest até março aqui Fábio Granner do Valor Econômico eu tenho três perguntas a primeira é sobre a capitalização e esse sistema nacional eu queria entender se a receita da contribuição vai ser contabilizada como resultado primário já que vai ser uma contribuição pelo que eu estou entendendo que vai ser administrada pelo tesouro nacional então se isso tem um impacto fiscal para as contas públicas a outra questão é para o regime geral vocês também estão alterando a regra de cálculo do benefício e considerando 100% das contribuições em vez de 80% isso vai gerar uma redução óbvia no benefício médio porque vai pegar os salários iniciais das pessoas eu queria saber se vocês já estimaram qual é o tamanho dessa redução média de benefício e qual o impacto fiscal disso também de redução de despesa da previdência e a terceira pergunta é um pouco na linha da Miriam ontem o governo sequer conseguiu segurar um decreto na câmara dos deputados foi derrubado com mais de 300 votos eu queria entender a razão de tanto otimismo do ex-deputado e secretário Rogério Marinho bom eu vou responder a pergunta do Fábio e vou pedir licença aos senhores porque as outras duas secretárias vão responder e vão ficar aqui mais quatro horas com os senhores eu vou responder a do Fábio respondo uma da Adriana e vou ter que sair eles vão continuar aqui com vocês não se preocupe bom qual é a razão do otimismo hoje Fábio eu fui perguntado pela manhã pelos colegas pelos seus colegas qual era a nossa expectativa em relação ao projeto e qual era o tamanho da base do governo mais ou menos na linha da sua preocupação eu tenho aí três mandatos na casa dois e meio eu nunca vi um número tão grande de parlamentares buscando ser relator de um projeto que aparentemente é tão impopular eu nunca recebi tanta gente pedindo para ajudar tantos deputados e senadores me procurando para dizer de que forma eu posso ajudar de que forma eu coloco as minhas redes sociais de que forma eu coloco a minha capacidade de mobilização a minha capacidade de articulação a favor desse projeto que é importante para o país então o meu sentimento é de que essa pauta não é de governo não é de partido político essa pauta é do Brasil eu estava vendo uma pesquisa ontem e a quarta pesquisa que eu vejo publicada este ano que mostra uma reversão assim dramática da curva de percepção da população em relação a esse tema em abril de 1917 em 1917 2017 desculpe nós tínhamos 70% da população dizendo que não era necessário uma reforma da previdência agora entre 60 e 70% dizem que é necessário uma reforma da previdência isso é fácil de ser explicado porque o que era uma situação distante que acontecia na Irlanda em Portugal na Grécia em outros países passou a ser uma situação que está acontecendo no Brasil os estados estão absolutamente insolventes eles não conseguem pagar o salário dos servidores e os benefícios dos aposentados o meu estado Rio Grande do Norte tem 4 meses de salário 4 meses de salário eu tenho parentes que são aposentados e que há 4 meses tem salário atrasado então virou uma realidade de objetiva palpável e se você está falando de servidor público que é o meu caso eu estou dando esse exemplo de servidor público vamos se abstrair do servidor público e vamos falar do cidadão o cidadão está vendo o seguinte que se deteriorou a segurança pública porque o estado não tem capacidade de pagar sequer a gasolina do carro de polícia os hospitais os ambulatórios estão com ações e os serviços deteriorados absolutamente deteriorados porque o estado prefeitura governo do estado não tem capacidade de prover o custeio a manutenção da infraestrutura das estradas dos portos tudo isso está absolutamente em frangares no nosso país este ano quase ou mais de 10 governadores já vieram aqui a Brasília conversar com o ministro da economia sobre projetos de recuperação fiscal e é uma fila isso é público então esse sistema ele ruiu ele é absolutamente insustentável o nosso sistema previdenciário é injusto porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco e ele é insustentável fiscalmente e essa insustentabilidade do sistema está repercutindo no conjunto da sociedade então por isso o meu otimismo na aprovação porque não é uma pauta do governo é uma pauta da sociedade brasileira então todos aqueles que tem uma preocupação com o país vão se preocupar em aprovar esse projeto é evidente que o que o governo está propondo necessariamente não vai ser o que vai sair ao final do congresso nacional que vai cumprir o seu papel de aperfeiçoar o projeto e discutir o projeto de estressar a discussão é um processo absolutamente normal na democracia e nós aguardamos por isso nós sabemos que vai ser assim agora eu estou muito otimista e qualquer que seja o problema político que porventura existe de forma circunstancial isso vai convergir no final para que nós tenhamos foco no que nos interessa que é a previdência que é uma pauta do país uma pauta do Brasil respondo as outras duas perguntas Fábio sobre as contas nacionais você tem razão tem impacto no resultado primário da União sim por isso que eu citei que reduz o custo de transição de criação de um sistema capitalizado ele vai estar contribuindo no novo porém como é administrado pelo Tesouro isso conta como uma receita da União então você está certo sim faz parte da necessidade primária por considerar uma receita da União reduz o custo de transição se fosse para o mercado não entrava como uma receita da União o outro ponto que você fala em relação ao valor do benefício não necessariamente o valor do benefício vai ficar menor pela mudança na regra porque lembre que todas as regras estão induzindo as pessoas a contribuírem mais na medida que vão se aposentar mais tarde então você tem um efeito que reduz e um outro que amplia então vai variar de caso a caso então vamos uma pessoa hoje se aposenta com uma quantidade de anos de contribuição embora o benefício seja feito por uma média que leva a essa média ficar maior do que as contribuições efetivas dele por outro lado como ele contribuiu menos tempo e se aposentou mais cedo o benefício dele fica menor em função da regra que é utilizada hoje então na nova regra que é muito mais objetiva quanto mais ele contribuir maior o valor do benefício então se ele contribuir mais tempo o benefício dele pode ficar maior do que na regra atual não necessariamente menor depende de ele contribuir mais as regras vão induzir isso à medida em que a pessoa vai se aposentar mais tarde e na medida em que quanto mais tempo ele contribuir mais jovem ele se aposenta então você está induzindo as pessoas a ficarem mais tempo no mercado é essa lógica que faz o sistema ser sustentável as pessoas vão contribuir um pouco mais e receber aposentadoria um pouco menos de tempo o objetivo não é que a pessoa receba um benefício menor pelo contrário queremos que ela receba uma aposentadoria maior para isso ela contribui um pouco mais e recebe um pouco menos de tempo então não necessariamente tem redução nos cálculos sim nós levamos em consideração essa norma mas o cálculo é agregado por conta dessa situação vai variar de caso a caso se vai receber mais ou menos na maioria dos casos há uma indução de ficar mais tempo portanto o benefício será maior e não menor eu pediria só que a Adriana fizer essa pergunta que eu realmente preciso sair que tem uma pauta eu gostaria de saber como vai ser a estratégia em relação de negociação em relação aos servidores públicos essa proposta ela é ainda mais dura do que a feita pelo ex-presidente Michel Temer principalmente tratando das regras do aumento da alíquota da contribuição previdenciária os servidores eles tiveram uma força muito grande no Congresso quem acompanhou as negociações viu que eles jogaram forte na negociação eles tem muitos deputados e senadores que são servidores públicos eu gostaria de saber do senhor qual vai ser a estratégia de negociação com eles bom nós já começamos já recebemos os presidentes de associações de servidores públicos já começamos a conversar a respeito do tema e para nós o que fica claro é o seguinte é que todos precisam contribuir dentro da sua proporcionalidade ou seja quem tem uma condição de contribuir mais deve contribuir mais isso é o que é o que norteou a apresentação do projeto os servidores públicos federais na sua maioria são pessoas qualificadas que fizeram concurso público aliás eu estou ladeado aqui de servidores públicos federais são pessoas que tem toda a condição técnica e gabarito de estar onde estão mas dentro da realidade do país são aqueles que tem uma condição mais privilegiada então é evidente que está sendo pedido a eles um esforço maior nesse processo de arranjo institucional para reerguer ou recuperar a nossa nova previdência mas o processo de negociação ele é permanente e vai se estabelecer inclusive dentro do âmbito do congresso eu acredito que essa demonização se você for procurar dentro da cronologia aconteceu da metade para o fim na verdade houve uma demonização do projeto antes que ele começasse sequer a ser tramitado o projeto chegou em novembro ou dezembro de 2016 a câmara e antes dele começar na comissão especial já tinham várias narrativas dizendo que o projeto era ruim era perverso era complicado então a narrativa que foi feita de demonização foi quanto projeto antes só para a gente repor as coisas aqui falaram mal antes do projeto começar sequer a tramitar na comissão especial e é isso que a gente está tentando evitar conversando com vocês e esclarecendo cada ponto com absoluta transparência claro que o projeto tem algumas situações em que alguém vai ter que contribuir de alguma forma não poderia ser diferente você tem que ter um ganho fiscal também mas nós estamos aqui o tempo todo colocando o seguinte quem tem mais contribui com mais quem tem menos contribui com menos se vai haver resistência desse ou daquele segmento nós aguardamos e sabemos que é assim então é o processo de negociação que vai acontecer dentro do Congresso Nacional que é o espaço ideal para isso que vai ajustar o projeto